Música Oi vocês, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou a Erika Gabriele e o vídeo dessa vez é um tour pelo meu quarto Inspirada no Pinterest Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, né? Finalmente eu terminei o quarto Demerou aí uns dois meses pra ele ficar pronto, né? Eu comprei as coisas aos poucos, né? Pra não gastar tudo de uma vez Vocês vão ver aqui no vídeo que eu escolhi alguns itens mais baratos Mas que tivessem muito a minha cara E que lembrassem mesmo a decoração do Pinterest Então a gente vai invadir meu quarto Eu vou mostrar tudo aí pra você Mas antes eu queria pedir desculpa Eu sei que os vídeos aqui no YouTube são atemporais Eu não sei que dia e que hora que você tá assistindo isso Mas eu fiquei duas semanas sem postar Então eu tô pedindo aqui desculpas Se você acompanha o canal aí um tempinho Fica aqui minhas desculpas Então é isso, vamos lá conhecer meu quarto finalmente Eu divido o quarto com o meu irmão Então você vai ver que tem um pouquinho da decoração Do gosto dele, um pouquinho do meu gosto Mas é isso, vamos lá pra gente ver Sejam bem-vindos ao meu quarto Bom, essa daqui é a visão quando a gente entra no quarto A gente dá de cara com essa parede cheia de quadros E com uma cama Então eu vou começar contando detalhes sobre essa parte aqui do quarto Bom, aqui em cima da cama eu deixo pra decorar essas almofadas e esses travesseiros Essa almofada aqui em especial eu ganhei de uma amiga com o logo do blog E essas outras duas almofadas pra decorar também são da marca Camisa Já aqui desse lado eu deixo esses dois travesseiros com a fronha da mesma cor do logo do blog E essa daqui branquinha pra decorar em si E tem outro detalhe também que é esse edredom Na verdade eu queria uma colcha cinza, mas como eu não achei Acabou sendo esse edredom E ele tem um detalhe bem diferente Que ele é dupla face Então se eu virar do outro lado eu tenho essa estampa aqui pra colocar também Mas mesmo assim eu prefiro a cinza Outro detalhe também é que essa cama aqui Ela é de solteiro e como vocês sabem eu divido o quarto com o meu irmão Essa é uma cama box com cama auxiliar de molas ensacadas Então ninguém dorme no chão em si É o mesmo colchão aqui de cima, é o de lá de baixo Aí bem em cima da cama já tem essa parede com quadros Eu queria muito uma parede com quadros, tinha várias inspirações no Pinterest Então eu dividi aqui os quadros com o meu irmão Então por exemplo, esse Bloggers Gonna Blog é meu É aquele quadro também bem bonitinho Com uma frase bem legal, vou chegar mais perto pra ler pra vocês Diz assim ó Boas coisas acontecem para quem espera, as melhores coisas acontecem para quem levanta e faz Eu achei muito legal essa frase E aí vindo pra cá tem o quadrinho do meu irmão do Darth Vader Essa âncora que ele quis Aqui eu coloquei uma nuvem com chuvinha de coração Um flamingo E aqui uma outra frase em inglês Dreams don't work, one less you do Então pra fazer essa parte aqui Eu comprei a parte, as molduras Estão vendo que ela é bem diferente Ela é toda Como chama? Moldada? Não sei explicar muito bem Mas os quadrinhos que estão dentro Eu imprimi na impressora mesmo Com papel foto E ficou bem legal Então quando eu quiser trocar É bem simples É só imprimir outras fotos e colocar no lugar delas Essa moldura maior eu paguei em volta de 13 reais E as menores eu paguei em torno de 8 reais Já em relação a essa parede decorada Eu mesma quem fiz esses losangos Então eu fiz o molde pro papel contact Recortei e fui colando aí num padrãozinho Como vocês podem ver Eu vi na loja pra comprar Mas eu achei assim o preço muito absurdo 50 reais E o contact que eu comprei pra fazer Cada losango Eu acho que foi uma folha Custou 8 reais E eu nem usei a folha toda Ao lado dessa parede aqui toda decorada Eu pintei essa parede texturizada de cinza Na verdade eu usei tinta branca E acabei pingando corante preto pra tinta Então ficou esse cinza Aqui no vídeo parece que tá bem escuro Mas na verdade ele é bem clarinho E aí eu coloquei uma cortina branca Pra ficar bem harmônico aqui Com as cores da parede E enfim, é isso né Ao lado dessa parede aqui A gente já vai pro lado da minha escrivaninha E agora eu vou contar mais detalhes sobre ela Vou começar aqui pelo chão Esse tapete eu encontrei na Leirar Merlin Por R$89,90 Eu queria muito um tapete preto e branco E quem acabou escolhendo a estampa dele Foi minha mãe e meu irmão E eu achei super legal Eu vi várias referências no Pinterest De tapete embaixo da mesa E ficou bem legal aqui Bom, já aqui nessa parte Eu queria muito uma mesa de cavalete Estão vendo? Ela tem o formato de cavalete Eu encontrei ela no site do Magazine Luiza E tinham vários modelos desse aqui Tinha com as pernas da mesa branca Em cima vermelho, verde, enfim Mas eu preferi o preto e branco Porque como tem muita decoração colorida Eu acho que o preto e branco Ficou bem neutro Ficou bem legal Essa cadeira aqui Na verdade foi uma inspiração do Pinterest mesmo Ela é bem famosa por lá Eu procurei na internet Para comprar nesse modelo aqui Eu encontrei vários preços Mas eu acabei comprando em loja física Eu comprei na Leirar Merlin Eu paguei em torno de R$180 Eu achei que valou a pena Porque na internet o frete estava nesse valorzinho aí Então compensou Outro item que eu comprei pela internet Foi essa manta de pelúcia O pelo é fake Mas eu achei muito baratinho Eu paguei R$15 no Mercado Livre Em algumas lojas Ela chegou a custar até R$200 Que é o pelo de pelúcia em si Mas eu achei que compensou bastante É um item de decoração Que também é muito famoso no Pinterest E eu deixo aqui em cima da mesa Para decorar Ou da cadeira para decorar Já aqui em cima da mesa É literalmente a minha escrivaninha Onde eu estudo Onde o meu irmão estuda Onde eu preparo as coisas do blog Então eu deixo aqui em cima os itens curinhas Eu vou começar aqui por esse planner Que é o planner desse ano Onde eu me organizo Eu divido aqui minhas tarefas Nas datas durante o ano E aí eu me organizo em si Para preparar as coisas Outro detalhe aqui que eu encontrei Para comprar Eu achei muito fofinha É essa luminária Que lembra muito a Pixar da Disney Ela é uma luminária de livro Na verdade Aqui tem um encaixe Que você coloca na página do livro E aí você ilumina Para ler a noite Ou quando a luz não está ajudando muito Aqui do lado Eu tenho uma caixa de batons Eu deixo aqui Minhas maquiagens na verdade Não estão aqui no quarto Mas eu deixo essa caixa de batom Porque é o último item que eu uso Na maquiagem Então eu sempre passo aqui no meu quarto Pego o batom E já coloco na bolsa Então é super prático Outro detalhe aqui também Da mesa Eu encontrei na Calunga Que é essa caixinha aqui De acrílico Onde eu coloco alguns itens Como clipes Pregadorzinho Apontador Borracha E post-it Então eu deixo em cima da mesa Então quando eu uso Eu só abro aqui E já pego o que eu preciso Aqui eu deixo Nossas canetas Para mim fazer anotações Aqui são lápis Bem decoradinhos Bem fofinhos Nessas gavetinhas Em uma eu coloco pendrives Em outra eu coloco pregadores E aqui em cima eu deixo cola Borracha Apontador Grampiador Tesoura Enfim Aqui é meu computador Onde eu faço todas as minhas tarefas mesmo Ali é impressora Que eu uso bastante Ela é da HP Me ajuda bastante É nela que eu imprimi As fotos Para colocar nos quadros E ali no cantinho Tem uma xícara Que eu ganhei também Junto com a almofada Então eu coloco umas flores Eu coloquei umas flores Artificiais Ficou bem bacana ali As cores Eu deixei para decorar E essa caixinha aqui Eu coloco Porta-trecos Para ser mais específica Aqui na mesa Eu tenho uma prateleira Onde eu coloco alguns livros Para decorar em si E aqui embaixo É uma caixinha Com um baralho Dentro do meu irmão Que a gente não achou Um lugar bacana Então a gente colocou aqui Embaixo dos livros Aqui do outro lado A gente também tem outra prateleira E eu coloquei essa caixa aqui Ela custou acho que 25 reais E aqui dentro eu coloco É material Eu coloco folha da impressora É uma papelada em si toda E aí eu coloco dentro da caixa Para ficar bem guardadinha E não aparecer bagunça Na mesa Então vindo para cá Esse nicho É o meu nicho em si Então eu comprei Essas letrinhas De madeira Lá na Zodio Eu já gravei um vídeo Aqui no canal Comprando esses itens Depois assiste lá Se você não assistiu Então eles vieram Na madeira mesmo Eu acabei pintando de preto Aqui eu coloquei Esse item da Torre Eiffel E essa suculenta aqui Eu também comprei No Carrefour Eu paguei bem baratinho Acho que foi 1,90 Descendo aqui Eu tenho um cacto também Também foi no Carrefour Foi o mesmo preço E aqui eu coloquei Uma referência Que eu vi muito No Pinterest Que é a decoração Em prancheta Então eu imprimi Essa folha aqui Aqui é a senha Do meu wi-fi Mas eu coloquei Uma fitinha aqui Vai que tem um vizinho Meu assistindo esse vídeo Aqui é uma frase Que significa Deus ama você Eu achei muito interessante Colocar aqui Porque é uma lembrança Mesmo sempre que eu acordo Eu dou de cara Com essa frase E eu gosto bastante De lembrar disso Todos os dias Aqui embaixo É um potinho Que eu coloco Uma pulseira Que eu uso Sempre antes de sair de casa E aqui Eu deixo um relógio Pra mim nunca me perder No horário Esse relógio Eu comprei na Daz Eu paguei 8 reais Bom, vindo pra prateleira Do lado É do meu irmão Aqui a gente encontrou Na Calunga Esse É apoiador de livro Eu não sei Ao certo o nome Mas a decoração dele É de Nova York Então ele segura Todos os livros Em pé Eu achei bem legal Ficou bem bonito Aqui na prateleira E aqui desse outro lado A gente deixa uma foto Tá da nossa mãe agora Não vou nem dizer Que meu pai ficou com silves Mas depois eu coloco Uma foto dele E aí fica tudo resolvido Nessa prateleira de cima Eu deixo aqui Todos os meus livros E aí eu coloquei Esse like de decoração Que lembra muito a internet Então já vou aproveitar ele Pra pedir pra você Curtir aqui o vídeo Desce aí a tela um pouquinho Curte o vídeo pra mim É muito importante Se você tá gostando aqui Do tour Já deixa aí o seu like Tá? Bom, então aqui são Todos os livros Como eu falei Essa garrafinha aqui Eu deixo como decoração Ela foi Das Olimpíadas Aí eu coloquei Umas coisinhas aqui em cima E eu achei que ficou bem legal Aqui eu tenho uma caixinha Eu acho que aqui dentro Tem coisas De lente de câmera Aqui eu deixo Uma hashtag também Pra decorar É de MDF Eu pintei E esse aviãozinho Aqui do meu irmão Também é de MDF Essa caixinha aqui Eu não lembro Onde eu comprei Mas Esse baú, né? Eu não lembro Onde eu comprei Mas eu deixo aqui Pra decorar E aqui eu deixo Machinha fiscal Do que eu gastei E no final do mês Eu vejo Quanto que eu gastei em si Bom, vindo pra prateleira De cima Eu deixo aqui Essa luminária Em formato de arroba Eu achei a minha cara E a gente acaba usando Ela à noite Pra dormir Aqui eu deixo Os meus livros Da seleção, né? Aqui é toda a coleção Dos livros Todas as edições Eles são de capador Então eles não precisam De apoio Pra ficar em pé Nessa parte aqui Eu deixo Uma caixinha De recordações Então eu guardo Sempre ingresso De show Alguma coisa Que me lembre Coisas boas Então eu coloco Por esse buraquinho Aqui E sempre que acontece Alguma coisa Que eu tenho Alguma lembrança Algum card Algum ticket Eu coloco ali E deixo Ali como lembrança Mesmo Bom, e o último nicho Aqui é do meu irmão Então ele coloca ali Um carrinho de coleção Aqui ele coloca Uma xícara Que ele ganhou De presente Ali um outro quadrinho Que ele quis Isso daqui é um spinner Do Capitão América Que ele quis também Deixar aqui pra decorar E lá em cima Tem uma chuteira Não é uma chuteira de verdade Tá? Ali é uma chuteira de Pra guardar Coisinhas mesmo E ali tem o número 12 De MDF Que ele quis também Ele fala que é o número Dessa arte dele Então tudo bem Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer aqui Um pouquinho do meu cantinho Eu não tive ajuda De nenhum arquiteto O meu arquiteto Basicamente foi o Pinterest mesmo Que é um aplicativo Como se fosse uma rede social Só que com ideias Várias ideias Então todas as inspirações Que tem aqui no meu quarto Eu busquei lá no Pinterest As que tinham mais a ver comigo Outra coisa também Vocês perceberam Que eu só mostrei Uma parte aqui do meu quarto O outro lado Eu não mostrei por quê Porque desse outro lado Eu tô com o meu guarda-roupa Antigo ainda Então imaginem aí Um guarda-roupa branco Todo espelhado Que vai refletir toda essa parte Então foi por esse motivo mesmo Que eu não mostrei O outro lado Mas do outro lado Só ia ter o guarda-roupa mesmo Então é isso mesmo Um beijo Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Pro YouTube sempre te notificar Quando eu postar um vídeo novo Tá? Tchau!